Bom dia, muito bom dia, prezados companheiros, muito bom dia, prezadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas. O Brasil hoje amanheceu num clima, num clima de esperança, acho que o Brasil hoje respirou ao sopro de esperança que realmente demonstra que a esperança tem nome, né gente? A esperança tem nome. É hora do Brasil voltar a ser feliz de novo. Por gentileza, quem está ligado conosco, bom dia Roberto, bom dia Fábio, gostaria que vocês pudessem curtir, que pudessem compartilhar, que pudessem nos informar a cidade da onde acompanha a nossa transmissão, nos digam a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão, onde a Roger Lorezone, coloque aí a hashtag LulaLivre, coloque a hashtag LulaPresidente. um momento tão delicado, num momento tão difícil, num momento tão dolorido como esse que nós estamos vivendo. A decisão do Supremo Tribunal Federal ontem, sem dúvidas, ela recoloca o horizonte com uma força tão grande. A ideia, a possibilidade do país retomar um projeto soberano de desenvolvimento, de justiça social, de inclusão, de soberania internacional. Essas palavras que andam tão esquecidas, elas ressurgiram com tanta força e hoje a gente respira de uma outra maneira. Eu quero dirigir uma palavra a todos vocês, meus queridos companheiros e companheiras. Quero dirigir uma palavra a todos vocês, que durante todo esse período, não baixar a cabeça pra ninguém. Eu quero dirigir uma palavra a todos vocês, muitas vezes, muitas vezes foram constrangidos, foram ofendidos, foram atacados. E, mesmo assim, não baixaram a cabeça. Porque chegou uma época, gente, chegou uma época que era fácil e que era cômodo ser controlado. Chegou uma época que era fácil e que era cômodo chegar num determinado ambiente familiar, um determinado ambiente social, e ficar quieto. Ficar quieto quando alguém falava do Lula. Ficar quieto quando alguém falava do PT. Muitos, eu até acredito que não atiraram a toalha, não atiraram a toalha, mas ficaram quietos. Constrangidos, constrangidos, envergonhados. E alguns chegaram a acreditar que o Lula era uma página virada, como alguns falavam. Que alguns eram uma página virada. Mas não era. Não era. E se nós estamos aqui hoje, nós devemos muito a duas duas coisas. A primeira é a coragem do próprio Lula. Essa postura corajosa, inspiradora. Inspiradora. Porque se o Lula, gente, se o Lula abaixa a guarda, se o Lula se entrega, se o Lula não aguenta a pressão psicológica, emocional, ao processo de corrosão moral, adicional, que a Globo, que a Lava Jato patrocinou contra ele, se o Lula não aguenta, nada mais seria possível. Nada mais seria possível. Então, em primeiro lugar, essa coragem cívica, essa coragem histórica do presidente Lula é algo invejável. nós, queridos companheiros, temos a oportunidade histórica de convivermos com uma liderança política do que late, do que late do Lula. É um privilégio para nós todos. É um privilégio extraordinário nós termos a chance de estarmos vivendo esse momento da vida política do nosso país. presidente Lula com certeza se nós chegamos até aqui foi porque as nossas lideranças tiveram a coragem de lutar e de resistir. Não troco minha dignidade pela minha liberdade. Palavras do Lula, Rosa Louros. palavras do Lula, Erineudo, lá do Ceará. Não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tantas vezes foi oferecido ao Lula. Tantas vezes foi oferecido ao Lula. Lula abre mão da política. Lula ter contento em casa. Lula anuncia que anuncia que tu não vai mais ser candidato que tu vai pra casa. Quantas vezes essas propostas chegavam até o Lula de forma envesada. é, gente. Mas, se é verdade que o Lula foi corajoso, que o Lula resistiu, que o Lula... é verdade também que vocês, meus queridos companheiros e companheiras, vocês, meus amigos e minhas amigas, também, vocês também têm um papel de destaque nessa história. porque quem estava lá no almoço da família não era o Lula, era a Nara Jucá, era a Gislaine, era a Francis Mar, era a Olga, era o Pascual, quem estava lá na reunião do condomínio era a Vilma, era a Michele Queiroz, era a Laide Rosa, era a Renata, era a Marina, era a Fábio, enfim, quem, muitas vezes, foi constrangido dentro do elevador, no local de trabalho, não era o Lula, nem eu, eram vocês. Então, se é verdade que para nós chegar onde nós chegamos, foi fundamental a coragem, a determinação do Lula, não é menos verdade que a determinação, a coragem, a disposição de luta, a disposição de luta, a disposição de luta, de vocês, de vocês, não foi menos importante, não foi menos fundamental. quantos de vocês foram constrangidos se saíssem de vermelho na rua? Eu nunca deixei de sair de vermelho, eu nunca deixei de andar de vermelho, eu fiz a minha campanha para deputado de vermelho, eu fiz a minha campanha para deputado escrito Lula, Lula, Lula no peito. Então, hoje é um dia especial, hoje é um dia especial. Às 11 horas, hoje, às 11 horas, hoje eu quero fazer um convite para vocês, quero fazer um convite para vocês. Bom dia, Neto Viana, às 11 horas, hoje, Neto Viana, Neto, eu vou ter que convidar para nós fazer uma live, viu, Neto? A pedir para o Cid falar contigo para nós fazer uma live. Convidar os nossos vereadores, as nossas vereadoras, especialmente aqueles que estão sempre presentes aqui no canal da Resistência para estarem junto conosco. Então, gente, eu quero dizer para vocês uma coisa. 11 horas, nós vamos ter uma edição especial nós vamos ter uma edição especial do Giro das 11, do Giro das 11, do 247, hoje, e com o nosso amigo Mauro Lopes. E eu vou estar hoje junto com o Vadir, vou estar hoje junto com o Vadir, nessa edição especial do Giro das 11, do 247. Então, quero convidar vocês para estarem conosco. Leandro Pereira, lá de Caboço, me diga, me diga, me diga a cidade, me diga a cidade da onde você nos acompanha, me diga a cidade, me diga da onde você está acompanhando a nossa transmissão, aqui na Rede da Resistência. Quem ainda não deu like, dê um like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Obrigado, obrigado, Flávia. Obrigado, Marcos. Obrigado, Lourdes. Obrigado, Wanda. Obrigado, Rose, Roseli. Obrigado, Flávia Rodrigues. Obrigado, Alfredo Alencastro. Muito obrigado, Neto Viana. Obrigado, Inércio, Nédel. Santa Rosa presente. Quem quiser mandar um superchat, hoje é dia demandar superchat. Hoje é dia demandar superchat. Hoje é dia demandar superchat. Bom dia, Valmir, do interior de São Paulo. Então, companheiros e companheiras, quero deixar aqui um convite para vocês. Hoje, às 11 horas, Neu dos Palmares, terra de zumbi, terra do zumbi, Fábio, Graciliano Ramos. Fábio, não é a cidade do Graciliano Ramos? O Velho Graça. Velho Graça, Graciliano Ramos. Acho que é a cidade do Velho Graça, a cidade do Castiliano Ramos também. Feliz da vida. Boa essa, Anaquina. Feliz da vida. Leandro Pereira, aqui no meu trabalho somos Lula. Feliz Lula estar de volta. As mensagens estão bonitas. As mensagens estão bonitas. Então, companheiros e companheiras, eu quero aqui deixar meu abraço, meu agradecimento, meu carinho a todos vocês, e deixar aqui esse convite para que, a partir das 11 horas, a partir das 11 horas, nós possamos estar juntos hoje, para que a gente possa, então, ter uma transmissão muito especial, muito especial, com o nosso querido amigo Mauro Lopes. Vou estar aqui com o Vadir e com o Mauro Lopes, às 11 horas. Tá bom, gente? Hoje, é dia da gente... Olha o Silvio, aqui em Erechim, alguns privados trabalhadores, contigo um vermelho, por exemplo, ela verde, amarela, uma vergonha. É isso aí, Silvio. Silvio Ambroso. Silvio Ambroso, Brasileiro Ramos é... Quebra... Quebrângulo, Quebrângulo, Distrito de Palmeira dos Índios. Graciliano Ramos é de Quebrângulo, Distrito de Palmeira dos Índios. Marilândia, Setúbal, Juazeiro, na Bahia, que sempre esteve ao lado do Lula. Claudenice Oliveira, nós vamos denunciar, sim, vamos denunciar. Vamos denunciar. Francisco, muito bom, Francisco. Itapipoca, Ceará. Anaquina, na época do Lula, o dólar era baixo, o dinheiro circulava aqui na fondeira com o Paraguai. Edinaldo, que é uma camiseta igual a minha, Vilma, Bom dia. Bom dia, Alzira Nogueira da Silva. Bom dia, José Aires. Bom dia, Gentil. Não, Gentil é a cidade. Bom dia, Limbeiro do Norte. Bom dia, Roberto Balem. Bom dia, rapaz, é o povão todo, hein? O povão todo que está conosco. Então, já sabe, gente, onze horas, tamo junto, um abraço. Quem não mandou o superchat, vai de superchat, quem não se inscreveu, se inscreva. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.